Yeah, god damn Virau se perguntando quem esses caras que dominam a cena Eles são a nossa, naquela cintura uma quadrada É um piso e isola, sua boca não entende nada É um caixa eletrônico, mais um riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas, fiquei rico do nada De bala clava, tipo máscara ninja Nem precisa muito papo, sabe que nós é mídia E faz dinheiro, conta forte, como todas da lista Ainda não sei o que é crédito, que eu pago tudo à vista Ah, chuva de dinheiro Batia, você não me conhece, foda-se me paga Hoje em dia já não me reconheço Olha meu pescoço, cá cheio de ouro, mas o falido é tão fraco Se eu tivesse no chão, eu teria penalti É, Zé do Julieta, Zona Norte, sabe o CEP Como é que duvido, rima afiada, sabe, mestre? Tudo tá em dia, ouviu o som que cê falou de mim Eu não sei o ouvido, mas eu ligo as referências Encima do quê? O certo é o certo, o errado é cobrado Encima do desrespeito, sabe opinião formada Quem é gueto tá ligado, sabe que meia palavra vai Tomar um cacete, vai fazer a fórmula de básica Eu odeio conta, mas hoje eu te ensino a matemática Ou mais um igual até a gente se fodeu na prova básica Virar se perguntando que esses caras que dominam a cena Eles são a nada Naquela pintura uma quadrada E piso e isola, sua boca não entende nada Encaixa o eletrônico, mais um riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas, fiquei rico do nada De bala clava, tipo máscara ninja Nem precisa muito papo, sabe que nós é mídia Faz dinheiro, conta forte, come todas na lista Ainda não sei o que é crédito, porque eu pago tudo à vista Segura o rock quando chega em você Ela viu o volume na calça, já sabia o porquê É boludina, tá no bolso, me sentiu um duplê Você sabe, é de ouro na calça, tô usando uma LV Dentro da BM lacrada, ninguém me enxerga Vai até tipo o Alpatino tirando uma descomédia Essa mina é falsa, comigo com ela não faço média Vai é curso, eu ainda não mago Aqui ninguém me põe em rédea Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL